um vestiário, né, cara? E eu reitero a afirmação, eu acho que quanto mais tempo a gente for ficando com esse treinador, mais tempo a gente vai se agorrecer e mais tempo a gente vai se atrasar numa possível recuperação. Eu sei que a recuperação passa por uma série de fatores, uma série de fatores. O técnico é só mais um dos fatores, na minha opinião. Esse cara não vai dar certo não, irmão. Sem querer ser pé-frio, sendo apenas realista. Pelo que eu já vi no primeiro jogo, a cambada de merda que ele conseguiu fazer num jogo só, e pelo que a gente vem ouvindo e vem tentando entender, aí tudo bem. Nenhum treinador que sentar ali vai ter a solução rápida do problema. Isso é fato. Isso é fato. A gente estava tendo problema com o argentino, lá com o Rabão Dias, e teremos problema com A, com B ou com C, porque a gente sempre bate nessa tecla de que a gente tem um time titular limitadíssimo e um elenco como um todo que é, como eu afirmo aqui algumas vezes, que é uma bosta esse elenco nosso. Então, qualquer um vai ter problema. Mas esse cara aí, ele se mostra um cara bastante perdido ainda, bastante desorientado. Não sei quanto tempo ele vai levar para se adaptar e acertar a mão, mas a gente não tem tempo a perder, né, irmão? Cada um tem uma opinião, mas eu acho que todos são unânimes que a gente tem um, vive um momento, aliás, na verdade, esse ano inteiro foi um ano muito delicado até agora, né? A gente está no meio do ano aí, mês de junho, mês seis, e não teve nenhum momento de tranquilidade, de alegria nesse ano. Assim como também no ano passado a gente teve poucos momentos de alegria. Já vem sendo uma situação normal para a gente, infelizmente, mas essa é a nossa realidade. E é chato também pra caramba chegar aqui em todas as lives e ficar só reclamando, só batendo. Aí parece que a gente gosta só de bater ou parece que gosta só de ficar triste. Pô, mas não é o caso, cara. É a gente tentar ser realista. Como que alguém vai com alguma esperança para o jogo de quinta-feira? É tipo assim, é o acaso do acaso do acaso se o Vasco chegar lá e ganhar o jogo. Dá pra trazer um empate? Dá pra trazer um empate. Mas eu acho que em todas as circunstâncias positivas para o Vasco, ou seja, uma vitória e um empate, a gente depende muito mais da sorte e da incompetência do Palmeiras do que da nossa capacidade técnica de chegar lá e fazer um bom jogo. Essa é a realidade. Não é querer ser pé frio, não é querer ser, porra, negativo e pessimista. Mas, cara, de boa, na moral, dá pra ter esperança, irmão? E aí eu pergunto não só pra você, mas pra todo mundo que tá assistindo aí. Dá pra ter esperança? Cara, dá pra ter. Eu acho que essa é uma resposta muito objetiva, né? Dá pra ter. Até porque, cara, a gente não pode dar de... A gente não pode dar de... Como é que eu digo? De que, porra, de estranhar, né, cara? A gente não pode dar agora uma de que essa situação a gente não ia encontrar. A gente sabia que ia passar por esse caminho doloroso. Tudo que a gente queria tá acontecendo, que é ter saído da mão da 777, tá na mão do Pedrinho. Então, porra, se a gente chegar na página 2 do livro... Pô, meu irmão, já mostrar impaciência... Fudeu, cara. Aí, fudeu. É desumano pro cara. Porque a gente tá percebendo que o cara tá evoluindo. Só que, obviamente, cara, ele talvez não consiga caminhar na velocidade que as situações pedem. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, pegar um mulambado e palmeiras seguido com palmeiras lá, caralho. É de gel com a gente também, né, Luizão? Puta que pariu, né, irmão? Porra, aqui a casa... Não, tudo bem. Tudo bem.